Tudo bom, queridos? Começando mais uma quarta-feira aqui especial com vocês. Muito especial, viu? Muito especial. Sério, gente, eu amo esse momento aqui da gente dar a entrada do vídeo, sabe? Parece que eu tô falando com vocês, sério. Parece que eu tô falando com você que tá aí, ó. É? É? Tudo bom? Ah, obrigada. Você também. Pessoal, hoje é quarta-feira. Dia de adotar alguém aqui em Brookhaven. E hoje, hoje, gente, eu tô sentindo que eu vou adotar alguém bem especial, gente. Sabe quando você sente uma coisa? Vocês sabem que todas as vezes que eu senti que ia dar bom vídeo... Deu bom. Pessoal, mas antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, eu queria falar algo bem legal aqui pra vocês. Vocês sabem que eu só trago coisa boa aqui pro canal, né? Então se liga agora. Pessoal, aproveitando que estamos no mês de novembro, Vocês sabem o que vem por aí, né? A Black Friday. Eu fiquei sabendo que vai rolar um disco tão no site da Exit Lag. E pra você que ainda não conhece a Exit Lag, É um programa que vai otimizar o desempenho dos seus jogos online. Utilizando as rotas de conexão. Ou seja, né? Aquele seu jogo favorito vai começar a rodar lisinho sem ficar travando. Sem ter problemas de ping, alto ou perca de conexão. Então façam que nem eu e aproveitem os descontos na assinatura. Ressaltando que vocês podem começar com um teste grátis de três dias. Então você não tem desculpa pra não usar a Exit Lag. O link está aqui na descrição do vídeo. É só você olhar a descrição que você vai achar. É, gente. Tá na hora de ficar jogando sem ficar se estressando, né? Com o jogo travando ali. Não dá, não. E agora vamos para o nosso vídeo de hoje. Vamos ver quem a gente vai adotar. Mas antes, já para um pouquinho. Deixa o like no vídeo porque vocês sabem que isso me ajuda muito. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se inscreve no canal. Lembrando que eu posto vídeo de segunda, sexta, às sete horas da noite. E agora vamos para a Brookhaven. Engraçado que eu não dancei hoje, né? Ah, o bloquinho! Ah, Brookhaven! Olha, gente. Esse menino aqui já passou umas três vezes por mim. Eu trocando de roupa. Esse pedaço aqui de anão. Ele passa... Já sumiu já essa bênção divina. Ele passa e me olha. Passa e me olha. Ai, gente. Eu já estou tão... Eu já estou tão assim, ó. Uma menina mais nova. Mas que vai ser mamãe. Olha essa serpente de novo aqui. Olha. Olha essa serpente. Vai lá, volta. Eu estou me estressando já com ele, viu? Enfim, né? Terminando o que eu ia falar. Eis aqui uma mamãe mais um pouco moderninha, né? Eu estou um pouco mais moderna. Uma mãe moderna. Usando uma roupa mais descolada. Porque hoje, gente, eu vou virar uma mamãe nova descolada que não sabe como criar um filho. Aqui, gente. Uma filha. Vem cá, criança. Oi, filha. É assim que se adota, gente. Já aprenderam, né? Não fica longe. Cadê a criança, gente? Está se perdendo. O homem do saco preto vai te pegar se você ficar correndo. Vambora. Não vai, não. Vai sim. Vai sim, gente. O homem do saco preto vai pegar ela se ela ficar assim. Não vai, não. Vai sim. Vai sim. Eu estou falando pra ela aqui. Vai o homem do saco preto pegar ela. Ele pega a criança que foge da mãe. Estou com medo. É para ficar com medo mesmo. É para ficar com medo mesmo, gente. Para não fugir. Se não fosse para ficar com medo, eu não falaria. Fique em casa. Fique em casa. Vamos colocar roupas de piscina. Vem cá. Tá bom, então. Vambora. Vem. Vai tomar banho que você tá podre. Entre no vaso, querida. Aí quem toma sou eu. Você toma no vaso. E eu aqui. Sai daqui do chuveiro, menina. Vai lá tomar banho no vaso. Ela foi mesmo. Você tá fedendo a xixi, viu? Tá fedendo a xixi. Vou me arrumar também, gente. Vou me arrumar. Quem tá buzinando uma hora dessa? Tá se trocando ainda a outra. Ó, 10 horas pra se trocar, bota um biquíni. O que é, ó, filhote de Shrek? E tu tá na chuva? Me adota. Vem cá que eu te adoto também. Filha. Olha a sua irmã nova aí, ó. Gente, essa aqui é a abelhinha. É a mais velha que eu adotei primeiro. E essa daqui é a... Vê espazinha. Vê espazinha. Coloca roupa de piscina, minha filha. Vai. Gente, o que é isso? Mais duas crianças? Me adota aí, véia. Ai, meu Deus do céu. Entra aí. Vai lá. Entra aí também, filha. Vambora. Vou adotar todo mundo hoje. Entra, rapaz. Fala que entrar. Tá fedendo essa casa podre. Tá fedendo você com essa fralda cheia de xixi. E entre logo pra não me estressar, viu? Estão prontas? Vai levantar não, princesa. Vambora. Tô esperando você fazer seu papel de mãe. Me vaneias. O que é, vaneias? Eu não sei, gente. Ela tá falando espanhol. Vem cá o pedacinho de sei lá o quê. Porque se apurar ter... Ai, vem, minha filha. Vem, não tô entendendo nada. Vem tomar banho. Vem, que eu não tô entendendo nada. Ele tá falando espanhol. Eu não entendo. Vai tomar banho. Tomar banho na privada, que nem todo mundo toma nessa casa. Tô pronta. Vem. Eu sei andar, palhaça. Vem logo, então. Vambora. Depois ela pede pra eu trazer. Ela vai fazer o papel de mãe. Bora, rapaz. Faça seu papel de mãe e abra a porta. Essa menina tá mexendo comigo, rapaz. Meu Deus do céu. Que isso, gente? É um... É um golfinho, né? Isso, a menina é tentada, viu? Na sua cabeça agora. Não entendi. Ah! Ela foi na minha cabeça. Para, menina. Oxi. Para. Eita, morreu. Meu Deus do céu, meu Deus. Filha, meu Deus do céu, gente. Meu Deus, a criança aqui. Não faz o papel de mãe e dá nisso. Ai, me peguei essa menina depois e vou dar uma nela, viu? Filha, acorda. Meu Deus do céu. Vamos no médico. Vambora, gente. No médico. Ah, melhorou? Foi? Tá melhor? Não levantou do nada? Ficou melhor? Sim. Ela ficou melhor, gente. Sua feiura acordou ela. Ah, não. Não. Filha, você vai ficar de castigo. Ai, eu vou te expor na internet. Achei. Mas eu tô fazendo meu papel de mãe. Meu papel de mãe é ficar calada. Fazer minhas vontades e ficar calada. Sua feia. Estranha. Ah, não. Essa menina vai se ver comigo. Você tá sendo interesseira. É? E eu sei um papel de filho. Tá usando a mãe. É? Sabe qual é o papel de filho? Estudar. Vai pra aula. Vai pra aula agora, viu? Boa aula pra vocês. Filha, você quer ficar na aula? Vê se fazinha. Quero. Eu não quero. Ah, é? Você não quer? Não perguntei, fofa. Você vai ficar. Não é questão de querer. Pois é, gente. É obrigada a estudar, viu? E coloca seu uniforme, viu, queridinha? Chata. Sou chata mesmo, sou. Tchau. Boa aula. Vou bem ficar aqui olhando elas, viu? Olha, gente. Ela falando mal de mim. Mãe do capeta. Você é esquisita que nem a mamãe. Elas duas brigando. Nem tem professor na sala. Você é adotada. Por isso você é diferente. Por isso você nasceu feia, puxou a mãe. Elas duas brigando. Mas olha que coisinha fofa. Mesmo com essa cara assim, brava, ó. Só que ela é barraqueira, viu? Ela é barraqueira. Você tem pulga nesse pelo. Olha a treta. Você tem cheiro de vaca de grama. Meu Deus. Fica de boia na escola. Uso boia pra não me afogar desse óleo saindo do seu cabelo. Chegou até a gente na sala. A mãe não gosta de você. Aqui, gente. Aqui, ó. Cansei dessa sua cara. Voltei, filhas. O que é isso? Só que antes, antes de levar minhas filhas pra casa, eu vou levar você em um lugarzinho muito bom. Vamos ali, filhota. Vamos ali que a mãe vai te apresentar um lugar muito bom. Onde? Você vai ver, calma. O que é isso, sua estranha? Isso é o céu. Olha, pessoal, que filha, viu? Que filha bendita, abençoada que eu tive agora. Eu não sei se ela gostava de mim ou se eu me odiava, mas... É isso, né, gente? Mas é isso, pessoal. O vídeo vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É cada maluco que eu encontro nesse Roblox, que eu fico impressionada. Gente, eu fico impressionada. Amanhã tem mais de novo aqui no canal e eu espero vocês aqui. Um beijão e até amanhã.